Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Inside the Gamer Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. Until Dead, do estúdio brasileiro Monomito, é um game de puzzle com combates táticos em turnos. Neste jogo, você irá controlar John Moore, um destemido detetive que com suas habilidades terá que sobreviver em um mundo caótico onde grande parte das pessoas viraram zumbis. Mas é bom tomar cuidado, porque sobreviver não será tão fácil sim. Until Dead é gratuito e está disponível para Android e iOS. Caso queira conferir, acesse o game pelo link que está na descrição. Warp Zone Drifter é um game retro-hardcore criado pelo Walter Machado. Mesmo criador de Ubermost séries. Neste jogo arcade, o seu trabalho será estabilizar áreas da Warp Zone, que é uma dimensão paralela instável usada para o transporte. O game vai sair dia 19 de novembro e você já pode adicionar a sua wishlist na Steam. Para os que gostam da história do Brasil, o jogo Banzo Mark of Slavery será uma boa pedida. Neste jogo de estratégia, você irá embarcar na época imperial do Brasil e terá que comandar o Quilombo dos Abutres, precisando organizar, produzir alimentos, atacar fazendas e, o mais importante, libertar os escravos. O game foi criado pelo Uruka Game Studio e você pode baixá-lo pelo link que está na descrição. Viaje para 2076, onde uma nova energia poderá nos levar além do nosso sistema solar, mas também pode nos levar à ruína. Isso no game Quasar, do estúdio GameOrg. Quasar é um jogo chat-in-up que nos lembra os clássicos de ação dos anos 80 e 90, mas com um visual e tecnologia dos tempos atuais. Trazendo visuais muito bonitos e uma trilha sonora de tirar o fôlego. O jogo vai ser para PC, Nintendo Switch e Xbox One, e você já pode jogar um pouquinho dele para conhecer melhor no link que está na descrição. No game Metodino, do estúdio brasileiro, M.A.R.Q.S., você precisará ajudar o nosso protagonista dinossauro a correr o mais longe possível da chuva de manteores que vem caindo na floresta. Para isso, terá que desviar de obstáculos, pulando ou se abaixando. Metodino é gratuito e está disponível para Android. 30 Days in the User Return, feito pelo estúdio brasileiro Usarete GD, é um jogo focado em história que conta a trajetória de dois amigos do mundo real que se encontraram no mundo espiritual ficando presos por 30 dias, tentando assim sobreviver aos estranhos acontecimentos que os rodeiam. O jogo ainda está em desenvolvimento, mas a versão beta já foi disponibilizada para Android, e os desenvolvedores pretendem portar para outras plataformas futuramente. Como de costume, temos um jogo para aqueles que adoram clássicos. Dessa vez, é o Exodemo do estúdio brasileiro Kupo. O jogo de tiro em primeira pessoa lembra games icônicos como Doom e Quake. E no jogo, você irá incorporar um cientista que foi infectado por forças demoníacas, e terá que explorar instalações que estão repletas de desafios e inimigos. Exodemo ainda está em desenvolvimento, mas já conta com uma demo disponibilizada. Caso tenha interesse, pode baixá-la pelo link que está na descrição. A árida do estúdio Aoka Game Lab é um jogo de aventura e sobrevivência que se passa no Brasil em época de extrema seca, onde não tem mais gado nem plantações, porém as pessoas não perdem as esperanças de encontrar outros meios de sobreviver. O jogo, focado em história, irá acompanhar a jovem Cícera, que terá que superar os desafios da seca e ajudar os moradores do sertão. A árida vai sair para a PC e não tem data de lançamento confirmada, mas está prevista para sair ainda este ano. E aí, o que acharam das notícias e das novidades? Não esqueçam de curtir esse vídeo, de deixar um comentário com a sua opinião e também de se inscrever no canal. Nos sigam também nas nossas redes sociais. E caso você seja um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail ou para uma de nossas redes sociais que está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!